Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre afinação. O trombone é uma verdadeira máquina se compararmos com outros instrumentos neste aspecto. A nossa maior vantagem é que temos possibilidades de correções por não termos as posições fixas por meio de marcações ou algo do tipo. Porém, isso na mão de alguém não tão treinado assim pode se tornar a nossa criptonita. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre algumas estratégias que eu tenho utilizado para trabalhar a afinação. O primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar é sobre o nosso real instrumento, que nesse caso é o nosso cérebro. Para que possamos tocar afinado é necessário que consigamos ouvir internamente a nota na nossa cabeça. Uma forma da gente conseguir trabalhar isso é cantando. O estudo do solfejo é bastante importante. Cante desde uma simples escala com o conselho de um piano ou um diapasão até melodias mais complexas. Por exemplo, então se você consegue cantar uma escala dessa você está memorizando a posição mais ou menos dela. no seu cérebro. Independente do que você cantar, ouça as notas no seu devido lugar. Muitas vezes eu vejo estudantes com vergonha de cantar ou não querendo cantar na frente dos outros. Minha resposta é melhor você passar uma vergonhazinha cantando sozinho na sua sala de estudo do que você passar vergonha tocando na frente dos outros por causa da afinação. Uma vez que você tem as notas na cabeça, será muito mais fácil de reproduzi-las, o mais rápido possível na afinação do trombone. Aí você pode me perguntar, mas não seria mais fácil trabalharmos diretamente no trombone com o afinador na nossa frente? Não. O afinador, embora seja uma ferramenta de grande ajuda, e sim, temos que usar no nosso trabalho diário, há um grande risco de trabalharmos no sentido errado. Ou seja, ao invés de estarmos trabalhando o ouvido, estaremos enxergando a nota afinada. O que eu quero dizer com isso? Como a gente deixa o afinador lá na frente, a gente fica olhando para ele. E às vezes a gente está tocando e a gente vê a nota desafinada e a gente corrige. Mas o que a gente precisa trabalhar de fato com o auxílio do afinador sim, é a audição. Então, meu objetivo quando trabalho com o afinador é toco com o afinador, ouço, corrijo e depois eu olho. E nesta lógica, você estará trabalhando com o afinador de uma forma mais saudável. O afinador é apenas um guia. E dos bons. Bem verdade. Tocando em grupo, você precisa somar com os seus colegas. E nem sempre isso quer dizer tocar de acordo com o afinador. Ah, em hipótese alguma, leve o afinador para o palco, em ensaios e concertos. Esse é o seu afinador. É isso que você tem que estar usando na hora de estar tocando em grupo, ok? O estudo de escalas e arpejos diariamente em todos os tons são essenciais para a afinação. Com as escalas, além de refinarmos a técnica da vara, podemos trabalhar a noção do espaço entre os intervalos. E se ajustar de acordo com a tônica da escala. Sugiro estudar a escala no formato ascendente e descendente. E ainda estudar escalas desmembrando-a em intervalos. Como é isso? Por exemplo, eu vou fazer aqui o estudo da escala de Dó maior em glissandos. Depois disso, eu posso fazer a mesma ideia de glissandos ou com qualquer outra articulação, só que fazendo pelos intervalos. Para reforçar mais ainda essa ideia de afinação, eu sugiro o trabalho de tocar com uma nota de referência. Por exemplo, esses estudos de escalas que eu acabei de sugerir. Muitos afinadores têm a possibilidade de reproduzir notas. Mas tem um site muito bom que eu uso para fazer este trabalho. Vou colocar aqui o endereço embaixo. Deve estar passando aqui agora. Estes estudos são os mais próximos da vida real. Onde você precisa se ajustar ao contexto. 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 Um estudo que nos ajuda muito ainda é o estudo da harmonia. Estude os acordes ao piano. E se você tiver possibilidades, grave estes acordes e toque a escalas e arpejos no trombone em cima deste acorde. É basicamente o trabalho de nota de referência que fizemos antes, só que com acordes. Se gravar é essencial para este trabalho. Uma simples audição de você mesmo tocando a reveladora para descobrir pontos fracos na afinação. Sempre que posso, eu me gravo e toco comigo mesmo algum dueto para ver se a minha afinação está de fácil soma. Eu gosto de trabalhar assim, porque se você não é capaz de tocar afinado com você, como é que você vai tocar afinado com outras pessoas? Se tranquilize o diapasão. Não estude somente 440. Tente mudar diariamente, passando até por afinações mais baixas. Por exemplo, de 438 a 446. De novo, na vida real, você terá que ser capaz de se adaptar ao que está ao seu redor, de qualquer forma. Por último, não se esqueçamos de usar o A. Tudo que nós falamos aqui vai ao encontro de um bom som. Se o som está no centro ou no foco, vai ser muito mais fácil de colocar a afinação no seu devido lugar. Espero que essas dicas ajudem vocês nos estudos. E aquele abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.